Casas não são apenas construções de quatro paredes, mas sim um local onde se pode desfrutar de uma boa atividade de lazer no final do dia. Mas o mais importante, o lugar onde se constroem memórias com amigos e familiares. Para aqueles mais afortunados, as casas podem se tornar objetos de coleção, ganhando assim valores fora do comum na hora da compra e venda. Como a residência que vamos lhe apresentar no vídeo de hoje, a mais cara já posta a venda no mercado imobiliário brasileiro. Então agora conheça, a casa mais cara à venda no Brasil. Localizada no Jardim Pernambuco, um tradicional condomínio de altíssimo padrão no Leblon, famoso bairro na cidade do Rio de Janeiro, esta casa foi colocada à venda no mercado imobiliário por nada mais, nada menos do que 220 milhões de reais. Segundo Paulo Ximenez, o gerente-geral de imobiliária bossa nova Xotebs International Reality, que avaliou o local e busca um novo dono para a mansão, o imóvel é considerado o mais caro já posta a venda na história do país. A mansão foi construída durante a década de 70 e possui 2.500 metros quadrados de área construída, subdividida em quatro casas, todas no estilo inglês, postas em um terreno de cerca de 11 mil metros quadrados. A residência pertencia ao português Antônio Amaral, ex-proprietário da rede de supermercados Disco, que fez muito sucesso no Brasil entre 52 e 90. O comprador desta bagatela de mais de 200 milhões de reais contará com seis quartos, todos suítes, com vista para o mar e para a Lagoa Rodrigo de Freitas, sala de almoço, sala de música acústica, biblioteca com dois andares, cozinha, salão de festas, sala de massagem, sauna e spa. Além de tudo isso, o imóvel também está equipado com uma piscina, sala de repouso, orquidários, churrasqueira, piscina semiolímpica, uma garagem com espaço para 15 automóveis e até mesmo um heliponto particular. Somente a suíte principal tem 300 metros quadrados, tamanho maior do que o de muitos apartamentos de alto padrão. Os jardins foram projetados por Burl Marx e toda a marcenaria é feita com madeiras nobres, como o jacarandá. O luxo ainda chega aos rodapés, feitos diretamente por artesãos portugueses. Mesmo com todas as qualidades, muita gente não acredita que a mansão de alto padrão tenha o real valor que foi estipulado para a venda. De acordo com Cláudio Castro, diretor da Sérgio Castro Imóveis, as avaliações do mercado imobiliário de luxo são feitas através de um método conhecido como método comparativo de mercado, que se baseia em chegar ao valor de um móvel, o comparando com um outro com características similares. Ele ainda afirma que a melhor casa da cidade estaria à venda na Rua Visconde de Itauná, no Jardim Botânico, e que possa se tratar de uma casa moderna, com uma vista que, segundo ele, é ainda mais deslumbrante do que se possa imaginar. Ainda de acordo com Cláudio, nenhuma casa à venda na cidade do Rio de Janeiro poderia ter um valor mais alto do que 60 milhões, e ainda avaliando a casa mais cara já aposta à venda no país por máximo 50 ou 60 milhões de reais. Mesmo após todo o dinheiro gasto no ato da compra, o futuro proprietário do imóvel terá que desembolsar mais de 3 milhões de reais, já que os proprietários da casa deverão arcar com as despesas de uma multa aplicada pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Acontece que toneladas de lixo estavam sendo despejadas irregularmente, que acabaram culminando no desabamento de parte do teto do túnel acústico Rafael Mascarenhas sobre um ônibus, e isso aconteceu em maio de 2019, quando o corretor de imóveis responsável pela venda do imóvel foi perguntado sobre as pendências quanto ao incidente ocorrido em 2019, o mesmo respondeu criticando a posição da Prefeitura, afirmando que com os 450 mil reais de IPTU pagos a ela todos os anos, esta deveria pelo menos limpar o seu terreno. Até o ano passado, o imóvel de alto padrão ainda não tinha sido colocado à venda, mesmo que o proprietário tenha recebido diversas propostas ao longo dos mais de 40 anos de construção da mansão, desde que foi colocado à venda e divulgado para o público, ganhando também certa fama, diversas pessoas entraram em contato, sendo realizadas diversas visitas ao local e uma série de outras já agendadas, tanto por brasileiros quanto por estrangeiros, como dois possíveis compradores americanos e um alemão. Os negociantes acreditavam que a mesma permaneceria no mercado por cerca de seis ou nove meses, o tempo médio de venda de imóveis parecidos, mas até o presente momento, não existem mais informações quanto à sua situação no mercado financeiro. Mesmo que o imóvel de alto padrão já esteja há certo tempo à venda no mercado, o corretor Ximenes acredita que ela deva ser vendida ainda este ano, já que, segundo as suas palavras, o Rio está começando a virar a crise do ponto de vista econômico e da segurança, o que poderia ser um fator decisivo para chamar a atenção de novos futuros proprietários da casa mais cara de aposta à venda no Brasil. Música 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 Música